E o nome da canção é Vem Me Amar, composição do Zé Vaqueiro. Vamos lá! Vem Me Amar, Vem Me Amar, Vem Me Amar, Vem Me Amar. Eu tô maluco, eu tô com saudade de você, sem você não quero mais ficar. Vem Me Amar, Vem Me Amar, Vem Me Amar, Vem Me Amar. Eu tô maluco, eu tô com saudade de você, sem você não quero mais ficar. Sucesso! Uou!